Fala galera, tranquilo? Tá começando mais um vídeo do canal Bateu Pra Fora E onde vocês estão vendo, já estou na Arena Pernambuco Hoje tá acontecendo aqui Hoje não, desde o dia 11 até o dia 15 Tá acontecendo a Pack Up Brasil Aqui em Pernambuco, aqui em Recife Então vem comigo, vem acompanhar tudo o que tá rolando aqui Vários jogos, entrevistas com todo mundo Então vem comigo, é nóis Que a defesa seja uma muralha e que o ataque seja um furacão Que todos façam um ótimo trabalho, que possam sair com a taça na mão Vai Brasil, com muita garra Já chegou 2018, é o ano que vamos pegar essa taça Vai Brasil, com muita garra Já chegou 2018, é o ano que vamos pegar essa taça E aí galera, tô aqui com o representante O cara que manda, ele manda tudo aqui dentro O cara que teve esse projeto Que é magnífico Para mais de 200 atletas tem aqui dentro Muito mais, pode botar atleta 200 times, é isso? 222 equipes 222 equipes, diga aí Eu meio 435 atletas Será que é atleta? Será que é um cara só? Não tem como ver esse cara só Mas pra você Como é que você teve essa ideia De caramba, vou juntar várias crençárias Que isso é o futebol respirando novamente É, a gente, primeiramente, agradeceu o Mateus pra fora aí Pra fazer essa cobertura, né? Quer dizer que é... Feliz É a segunda edição da P.E. Camp É um ano muito maior do que o ano passado A gente dobrou, enquanto cai daqui Bem maior Que negócio grande De atletas E é um sonho realizado A gente trabalhou nesse projeto há 4 anos Um passado, a gente conseguiu tirar ele do papel Realizado Realizou por tanta excelência que caiu o sucesso Sucesso 7 estados participando Dois países, Brasil e Peru Fora? Fora o Brasil Peru daqui a pouco chega Peru 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 veio uma navegação de 60 crianças Então é um evento do tamanho de um mundo Do tamanho de um mundo É a respiração de futebol Futebol pernambucano respirando novamente Eu tenho a certeza que ano que vem a gente vai dobrar esse contato da equipe Dobra? É isso Tipa, pois, brigadão Obrigado também pelo convite aí Por... Por... Por aí Pode dar a vontade aí Valeu É nois Fala rapaziada Tô aqui com o Caio E aí Caio Tranquilo? Como foi o jogo, parceiro? E aí a experiência aí de jogar no palco da Copa do Mundo? A experiência aí é pesca Jogar numa Arena de Copa do Mundo Logar a gente em Carbaruco Sempre o chão de jogar em grandes clubes Jogar numa Arena de Copa do Mundo é muito bom O jogo foi disputado contra o CRB Que é um grande clube Jogamos bem Foi disputado Acer Valeu Valeu Boa sorte nos próximos E ano que vem tem mais E brigar pra... Jogar melhor ainda Valeu? É nois Que todas as regras eles sejam em prão Tão certo como estrelas no céu Tão certo como areia no mar Quando a seleção entra em campo Estamos aqui com o Luiz A delegação do Peru A equipe que veio do Peru O que vocês estão sentindo? No momento? Muito bem, tudo muito bonito Um momento muito espectacular Os chicos estão muito contentos O estadio é único E todos muito felizes, na verdade Um momento Descriançada Então o que eles mais gostaram? Os chicos Temos três categorias Os primeiros sub-8 e sub-10 Os chicos estão felizes E eles estão impressionados com o estadio Jogar com os brasileiros Eles encantam muito Obrigado Obrigado Camisa 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 Vários jogos acontecendo Agora é o Peru O time do Peru jogando Muito pegado O jogo 2x2 Já vai começar outro jogo lá Aqui é assim Terminou um jogo Já começa outro Mais de 220 equipes Galera Muito massa Então fica acompanhando aí Vai vir muitas coisas pra você É nóis O mundo girou E você conseguiu Jogar no time Verde Amarão Que a defesa seja uma muralha E que o ataque seja um furacão Que todos façam um ótimo trabalho Que possa sair com uma taça na mão O que vocês estão achando da Copa? É bom Muito legal Muito legal Muito bom Já jogaram já? Não Estão animados pra jogar? Sim Vão marcar muitos gols? Sim Se Deus quiser Vocês são da onde? Dei 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 Não Até É É campeão É campeão É duas é? É duas equipes Já jogou o oito e ganhou Já ganhou já o oito Fala pra câmera Aê, falta isso aqui agora de jogar. Não vai pra subir não. Aê, rapaziada, tô aqui com o Rodrigo, preparador de goleiro da BIS, lá de Fortaleza. Rodrigo, pra você, o que você tá achando da PECUP? E pra criançada, o que pode passar pra eles? Como foi pra vocês chegarem até aqui? Me explica aí, explica pra galera aí que não conhece a BIS também. A BIS é um time, né, de Fortaleza, será como você disse. É um projeto que a gente, é, mantida pelo Bergson, né, e pelos professores Telcadu, que já jogou Fortaleza, que é profissional. Pelo Ayrton Júnior, né, que é profissional. Aí tem o Kélio e tem eu, que sou preparador de goleiro, né. E é nossa primeira vez na competição. Primeira vez na competição. Já estiveu o pé direito, já. É, graças a Deus pelo, e assim, a gente vem, desde a, da programação da viagem, vem com a, lá em cima. Lá em cima, é boa. Participou lá em cima, os moleques tudo ansiosos, os pais. E foi duro, né, pra todo mundo conseguir, fizemos o Rifa, pra poder vir. Nossa, o que vale é isso. Conseguimos chegar, é, viajo tranquilo. Nossa, teve o momento agora, né. É, agora teve o momento, né, participar junto com eles, porque além do jogo, é uma diversão pra eles, né. Pros pais, né. Outro nível, né, uma competição dessa muito bem organizada, que a gente pode ver, né. Muito, 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 muito grande. Exato, muitas equipes, né, pra mim, pros outros professores, reconhecimento, troca de ideias, um com o outro, né. Pra gente, é muito importante isso, foi. Valeu, Rodrigão. Nada, cara. Ó, B e S, logo mais cês vão ver tudo aí. O garotado já tá show, toda animada e é isso que vale. Valeu, é isso aí. Valeu, é nóis. Quando estiver com a bola no pé, se lembre de quando anda batilhela, o mundo tirou e você conseguiu jogar no time verde e amarelo. Que a defesa seja uma muralha e que o ataque seja um furacão, que todo espaço ótimo trabalho e quando eu saio com a taça na mão. Vai, Brasil, vamos tacar, já chegou 2018, é o ano que vamos pegar essa taça. Vai, Brasil, vamos tacar, já chegou 2018, é o ano que vamos pegar essa taça. E aí, galera, fico aqui com o Heitor, 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 o Heitor. E aí, na arena, palco de Copa do Mundo. A sensação é a melhor que você, porque o Heitor, 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 o Heitor. Sempre feita, valeu, boa sorte aí, é nóis. Aí, rapaziada, acho que vocês já viram esse rosto aqui no desafio, mas hoje ele veio, como eu falei a vocês naquele vídeo, vai aparecer aí depois, com a escola em Secapto, não é isso? Pode ser chamado o Louco, que era o seu é conhecido como o Louco. É, eu falo hoje, hoje pode, hoje pode, tem moral, tem moral, pode ser. Mas o Louco trouxe quantas categorias hoje? Pra vir fazer competição aqui na Arena Pernambuco, da Footset. Pouco, rapaziada. Muito massa, muito massa. Mas pra você, eu sei que você já faz tempo, já que essa escolinha vai crescendo. Vai crescendo. A cada dia vai crescendo mais. A cada dia mais, graças a Deus. E esse, o que mostra pra eles e pra você também, essa, essa, a Pernambuco Cup, a PEC Cup? Assim, é um momento único, né, que é uma oportunidade imensa. Falar pra você, é um sonho de cada criança que tá disponível na competição dessa. É um sonho. Que joga numa Arena Pernambuco, que é a PEC Cup do Mundo, onde diversos jogadores, nomeados aí no futebol europeu e brasileiro, pisaram e jogaram. E a gente tem a oportunidade de trajar as crianças com um evento grandioso como é isso. Então valeu, louco. Valeu. É nóis. E aí galera, tô aqui com os treinadores do Santa Cruz aqui de Recife, Val e Gustavo. Você tem moral aqui porque esse seu nome é igual ao meu. E agora, caraca. Eu não posso nem falar. Qual a importância pra vocês dessa, dessa, da PEC Cup? A importância também pros atletas. O que vocês se vê aqui? Nesse, nesse momento, nessa Arena que é, é um palco de, de Copa do Mundo. Pra vocês, o que é pra, a galera que tá assistindo lá, o que vocês falam pra passar pra eles? É sempre importante a gente, primeiro, pensar no educar do que no futebol, né? A gente, graças a Deus, vem com, vem muito bem nos campeonatos. Mas a importância de formar cidadãos é mais importante do que o futebol. Futebol, acho que vem depois disso, né? A importância também da competição é poder, é, os meninos vivenciarem. Desfrutar, né? Desfrutar do momento. Em estádio de Copa do Mundo, né? É, a gente agradece a Santa Federação Pernambucana de Futebol Certo. E Omar, Cristiane, a todos os envolvidos. Eu acho que, essa competição é a melhor competição que existe aqui, né? Em Pernambuco. E todos, todos os pontos que são envolvidos no futebol, o Brasil querem jogar. Tanto que tem gente daqui do Ceará, Alagoas, Peru, né? E, já vem de outros países, então assim, não precisa nem dizer nada, né? Os meninos sempre gostam de jogar e estão aí, né, vencendo essa maravilha. E aí, o que você passa aí para a criançada que está vindo, que está vivendo esse momento? Diga aí. Ah, que venham se divertir e aproveitem a cada dia mais o momento de estar aqui. É uma experiência boa. Como o professor Val falou, a gente vem aqui visando principalmente educar o atleta, formar o cidadão. E a competição só agrega cada vez mais a isso. E a gente vai assim, vendo os campeonatos e educando também. Valeu, obrigado aí e é nóis. Fala galera, tranquilo? Está começando mais um vídeo no nosso canal Bateu Pra Fora.